Fala aí rapaziada, canal Boa de Torcida está na área de novo, valeu? Hoje é vídeo que não acaba mais, né rapaziada? O final de semana foi agitado e eu não tive condição de fazer vídeo final de semana, eu estou fazendo hoje na segunda aqui na correria mesmo. Já vou pedir aí quem puder, deixa o like no vídeo, compartilha com os amigos aí o conteúdo, né, para chamar mais inscritos aí, para dar moral no canal, quem puder comenta aí nos comentários aí, tá beleza? Vou falar do Vasco 2, vitória da Bahia 0, lá em São Januário ontem, 6h30 da noite, né? O Vasco ganhou o jogo de 2x1, né? E hoje tem São Paulo e Fluminense no Morumbis, 8h da noite, para fechar a rodada, tirando os jogos adiados, né, do pessoal do Sul aí, Inter e Juventude, Atlético, Mineiro e Grêmio, Criciúme e Cuiabá, 3 jogos adiados, 3, é. Então o jogo do Vasco, rapaziada, o que aconteceu? Eu botei no vídeo antes aí do jogo do Corinthians e Flamengo a descida da rampa do pessoal da raça com o pessoal da TUI, né? Eu fui lá no jogo, tinha uma galera boa da TUI lá, com o pessoal da raça, com blusa, chapéu e tal. E eles estavam já no jogo do Flamengo para ir domingo no jogo contra o Vasco, né? Então o pessoal da TUI ficou lá em Pilares, na sede da raça, teve um abafafai que tinham dado um ataque lá, atacado uma bomba, alguma coisa desse tipo. Ninguém confirmou, ninguém sabe, então se ninguém sabe, ninguém confirmou, não precisa ter vídeo, ninguém viu, não teve, não teve, né? O pessoal chegou no jogo tranquilo, vou mostrar eles no ônibus aí, Batucano. O São Januário ontem estava vazio, né? Tinha 11 mil pagantes, o pessoal protestou aí, não botou faixa. Eu vou mostrar uma cena da arquibancada aí na hora do intervalo, né? Por isso está todo mundo mais calado ali. E na saída do jogo, na saída do jogo, por volta de 50 torcedores do Vasco aí, né? Segundo a polícia da Força Jovem Vasco, isso foi a polícia que falou, parece que eles iam emboscar a torcida do Vitória e da raça rubro-negra que estavam lá juntas, né? E a polícia conseguiu cercar eles e prender ali. Ali as ruazinhas são estreitas, né? É muito mais fácil de cercar, os caras deram mole, né? Mas eu também não entendo, os caras vão lá com madeira, com bomba. Será que os caras não conseguem brigar na mão com o pessoal do Vitória, não? Podia ter uns 30, 40, 50 pessoas lá. Caralho, tem que vir com madeira e com bomba? Porra, vou te falar, viu? Vocês estão mal, hein, mano? Estão mal de ideia aí, hein? Pelo amor de Deus. Não sei se é a gestão aí, não sei o que está acontecendo. Alguma coisa está ruim para o lado de vocês aí. Que porra? Para precisar fazer isso com madeira, com bomba ali, vou te falar. Vocês estão mal colocados. Agora, está todo mundo fechado, né? Está todo mundo ferrado. Quem estiver devendo já vai para Bangu, né? Dependendo do que o delegado também achar com a pessoa. E o resto vai ficar agarrado lá, né? Com o processo. Domingo tem clássico, Flamengo e Vasco. Clássico no Maracanã, 9 horas da noite. E eu espero que a rapaziada segure o seu reggae, né? Dos dois lados. Tanto do Flamengo como do Vasco. Tem que segurar aí. Que vão para o estádio numa boa. É isso que eu quero dizer. O jogo é à noite. Que não fiquem de palhaçada por aí na cidade. Está certo, rapaziada? Espero que a mensagem surta e feita no sábado aí. Um abraço para vocês. Vou botar os vídeos aí do jogo do Vasco. Um abraço para vocês. 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 Boa noite, Flávio. Todo mundo ligado aqui no pós-jogo do canal Atenção Vascaínos. Eu estou nesse momento aqui na rua General Argolo, nos arredores de São Januário, onde eu me deparei com essa situação. A polícia parou a polícia parou a parte de torcedores do Vasco, né? Torcedores, né? Eles foram encontrados de falar, mas que estão agora sendo detidos, pois estavam com materiais com o intuito de confrontar a torcida organizada do Vitória. Eles foram encontrados com artefatos, com pedras, paus, bombas, estão sendo direcionados agora para o ônibus da polícia militar, estão sendo escoltados aqui em grande parte, né? Aqui, bem, bem numa rua de acesso a São Januário. Aqui na rua General Argolo, em contato com o policial, foi informado que, de fato, houve uma tentativa de emboscada para alguns torcedores do Vitória e a polícia militar agiu rápido, detendo grande parte desses indivíduos, né? A melhor forma de colocar, tá bom? Apenas o registro aqui, na rua General Argolo, agora todo mundo já sendo levado para o ônibus da polícia militar rumo à delegacia. Flávio.